Hello guys, what's up? Meu nome é Adriano, eu sou professor de inglês e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre um assunto, sobre uma pergunta que é muito comum entre as pessoas que estão aprendendo inglês, que é O que é mais importante? O listening ou o speaking? Então, eu vejo muitas pessoas, algumas bem famosas, dizendo que o listening é mais importante que o speaking quando você tá estudando inglês e algumas vão até além, dizendo que você só precisa trabalhar em cima do teu listening que se você se tornar capaz de entender o que as pessoas falam em inglês você automaticamente vai se tornar capaz de se expressar mas, na minha experiência aprendendo idiomas, isso se demonstrou ser um mito e o objetivo desse vídeo aqui é pra mim te mostrar o porquê que isso não é verdade e o porquê que você deve trabalhar o teu listening, mas você também deve trabalhar o teu speaking porque trabalhando só um deles não vai ser muito eficiente pra você aprender inglês e a tua jornada vai ser bem mais longa do que poderia ser e o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui pra vocês é um argumento que eu acredito que eu já falei aqui no canal, em outro vídeo que é o seguinte imagine o português, a língua que você fala fluentemente e agora, imagine uma palestra de um doutor falando sobre um assunto que você conhece um assunto que você gosta aí agora você imagina o seguinte você consegue entender o que esse doutor tá falando? provavelmente sim, provavelmente se você pega alguém falando sobre um assunto que você gosta um especialista falando sobre aquilo provavelmente você entende o que essa pessoa fala mas agora eu te pergunto você consegue se expressar da mesma maneira que esse doutor? você consegue falar da mesma maneira que ele em português? provavelmente não a maioria de vocês vai dar a resposta negativa por quê? porque você escutou aquilo várias vezes você desenvolveu o teu listening você é capaz de entender aquilo mas você não é capaz de falar daquela maneira por quê? porque você não praticou você não praticou a tua habilidade de falar o português pra você falar daquela maneira então, isso acontece com todos nós no português nós temos um certo vocabulário que a gente usa a gente tem um jeito de falar português e esse é o jeito que a gente fala essa é a nossa habilidade de se expressar em português mas quando vai pra habilidade de entender português de escutar o português você vai perceber que é muito mais ampla a gente consegue entender todo mundo falando português a gente consegue entender muitas palavras palavras que a gente nunca usaria quando a gente tá falando por quê? porque a gente tem um listening muito bem desenvolvido a gente escuta todo mundo falando português o tempo todo mas a gente não pratica pra falar com essas pessoas então a gente tem um listening muito melhor que o speaking no português por quê? porque a gente desenvolveu o listening de um jeito e o speaking de outro jeito e por que você acha que isso não se aplicaria pro inglês? é claro que isso se aplica se você desenvolveu o teu listening no inglês você vai ser capaz de entender o que as pessoas falam naquilo que você desenvolveu mas se você não praticar pra você falar aquilo você não vai ser capaz de falar vai ser exatamente como o português e eu acredito que isso é bem óbvio agora, o segundo ponto que eu queria abordar com vocês seria o seguinte eu quero que você imagine a seguinte situação e eu vou criar essa situação pra você conseguir entender como que a gente desenvolve separadamente o listening e o speaking todo mundo até mesmo se você não foca no speaking como que essas duas habilidades são desenvolvidas separadamente então, imagine a seguinte situação uma pessoa tentando aprender inglês sem nunca repetir uma única palavra da língua inglesa a pessoa nunca pronuncia uma única palavra a pessoa escuta o inglês a pessoa lê o inglês e a pessoa vê o significado daquilo que ela está lendo e escutando mas a pessoa nunca pronuncia uma única palavra depois de um tempo essa pessoa vai conseguir entender inglês ter uma compreensão boa? é óbvio que sim depois de um, dois, três anos essa habilidade só vai ficar melhor e melhor mas agora eu te pergunto se a pessoa nunca pronunciar uma única palavra a pessoa vai conseguir falar inglês? eu acho que é bem óbvio que não a pessoa vai ser capaz só de ouvir nunca vai ser capaz de falar porque a pessoa nunca repetiu uma única palavra e baseado nisso eu quero que você entenda como que todo mundo desenvolve essas habilidades separadamente então, toda pessoa que coloca aquele foco no listening que segue essa teoria de se você aprender a escutar você vai aprender a falar automaticamente toda pessoa que segue isso até o final ela vê que depois de um, dois anos a pessoa está escutando muito bem e a fala vai desenvolvendo aos poucos até que chega um ponto que você está conseguindo falar inglês você está conseguindo entender inglês aí a pessoa pode pensar não, eu aprendi como entender inglês eu melhorei a minha compreensão e depois eu melhorei a minha fala mas por que isso acontece? não é que o fato de você desenvolver o teu listening automaticamente desenvolver o teu speaking não é porque lembra daquela situação da pessoa que nunca pronunciou uma palavra a pessoa não vai desenvolver o speaking então, quando a pessoa está focando no listening mesmo focando no listening todo mundo pratica um pouquinho do speaking então, você vai aprender uma frase em inglês você lê aquela frase em inglês você está aprendendo uma palavra você lê aquela palavra em inglês você fala aquilo então, por mais que você foque no listening você está praticando o teu speaking e isso é o que faz você desenvolver a habilidade de falar em inglês então, depois de um ou dois anos se você focar no listening você vai ter um listening muito bom você vai assistir filmes em inglês você vai entender as pessoas falando e você vai conseguir falar um pouco de inglês e você pode pensar que você sabe falar um pouco de inglês porque você desenvolveu o teu listening muito bem então, aquela habilidade de falar veio automaticamente mas o que aconteceu foi que você colocou todo o foco no listening e o teu listening ficou bom e você colocou um pouquinho de foco no speaking quando você estava pronunciando aquelas frases pronunciando a palavra então, você desenvolveu um pouquinho da sua fala mas se você tivesse colocado o mesmo foco no listening e no speaking você teria visto que essas habilidades desenvolviu juntas e depois de um ou dois anos você seria capaz de escutar inglês você também seria capaz de você falar inglês então, eu quero que vocês entendam que essas habilidades vão separadamente e se você focar só no teu listening você vai desenvolver o teu listening e o teu speaking vai desenvolver um pouco não por causa do que o listening desenvolveu e aquilo é uma consequência não, porque você sempre praticou um pouquinho do speaking é impossível uma pessoa seguir aquela primeira situação que eu criei de focar o listening e nunca pronunciar uma palavra em inglês é impossível a pessoa sempre vai pronunciar uma palavra sempre vai pronunciar uma frase então, você vai desenvolver o teu listening muito bem e vai desenvolver um pouquinho do speaking não porque o speaking estava relacionado ao listening mas porque você praticou pouco o speaking então, se você praticar o listening e o speaking da mesma quantidade você vai desenvolver as duas habilidades e se você seguir esse espaço que eu estou falando aqui desenvolver o listening e o speaking juntos a primeira consequência vai ser óbvia você vai ser capaz de falar e escutar inglês você vai desenvolver as duas habilidades juntos a segunda consequência é que o teu aprendizado no inglês vai ser muito mais rápido porque você vai atingir independência na língua muito mais rápido quem já aprendeu um idioma já aprendeu mais um idioma sabe que quando você está aprendendo um idioma você vai num certo ritmo e quando você adquire certa independência naquele idioma se torna muito mais rápido porque é mais ou menos assim se você está desenvolvendo inglês se você está praticando só o listening o que acontece? você está assistindo filmes e é um pouco desconfortável mas quando você se torna capaz de entender os filmes, de entender vídeos em inglês você consegue assistir vídeos em inglês o tempo todo se torna legal então, quando você chega nesse ponto você consegue desenvolver o teu inglês muito mais rápido o teu listening muito mais rápido se você desenvolver o teu speaking da mesma maneira você vai ver que você vai ter independência para falar com pessoas então você vai conseguir conversar com pessoas por Skype você vai conseguir viajar e conversar com as pessoas em inglês ou no idioma que você está aprendendo então você vai ver que você vai criar uma independência no idioma muito mais rapidamente do que se você praticasse só o listening e essa independência vai fazer de forma geral que o teu inglês desenvolva muito rapidamente então se você levaria, por exemplo, dois anos para atingir um bom nível de listening e um pouco de fala talvez em um ano você vai ter um listening razoável mas você vai ter o mesmo nível de fala então você vai conseguir falar com as pessoas conversar com as pessoas essa independência na língua vai fazer com que você aprenda o idioma muito mais rapidamente e isso realmente funciona eu coloco em prática esse tipo de aprendizado eu aprendi inglês dessa maneira aprendi russo dessa maneira a minha esposa aprendeu português muito rapidamente em alguns meses dessa maneira eu tenho um amigo que aprendeu russo em nove meses morando no Brasil só conversando com pessoas em Skype por Skype por quê? porque estava praticando o listening e o speaking simultaneamente então essa é a melhor maneira de você aprender inglês praticando o listening e o speaking simultaneamente beleza? e se você não sabe como praticar o speaking eu tenho dois vídeos já aqui no canal onde eu ensino passos para você conseguir praticar o listening para praticar o speaking sozinho sem você precisar de outra pessoa para conversar com você então eu vou deixar esses dois vídeos aqui na descrição do vídeo só você assistir e ver como você pode praticar sozinho e eu pretendo fazer mais vídeos ensinando outras técnicas outros jeitos de você praticar o teu speaking beleza? e siga esses passos você vai ver como rápido o teu inglês vai desenvolver beleza? então se você gostou desse vídeo não deixe de deixar aquele gostei de se inscrever no canal também dê uma olhada nos outros vídeos que eu tenho aqui no YouTube eu tenho certeza que vão te ajudar muito a você melhorar o teu inglês beleza? também deixe nos comentários o que você achou desse vídeo críticas sugestões para os próximos vídeos todo tipo de comentário é bem-vindo e se você quer ter aulas em inglês particulares comigo eu vou deixar o meu e-mail na descrição do vídeo vou colocar aqui embaixo também só você me mandar um e-mail para esse endereço que eu te passo mais informações beleza? então é isso por hoje obrigado por assistir o vídeo daqui e até a próxima e até a próxima